Música Salve, salve família! Tá começando agora mais uma edição especial do programa Nazária E hoje a gente vai discutir o tema sobre intolerância religiosa Que é o ato de discriminar ou ofender uma religião Ou uma pessoa por sua ação religiosa ou por sua crença Então cuida! Chega junto porque o programa de hoje começa agora! Quanto tempo faz que eu me iludi Achando que era coisa da cabeça Hoje não tem mais o que sentir Entendo o que não me representa Você não me diz nada sobre amor A intolerância religiosa é fruto do racismo, da ignorância E da disputa por territórios celestes E o que tá em jogo é o poder diante desses territórios Eu vou explicar É como se eu, Michael Riese, criasse um céu e um inferno E ele fosse de um jeito único E quando você aí de casa cria um outro De um modelo diferenciado você tá errado Pois retira de mim o meu direito sobre o meu território E aí? Bora conversar um pouco mais sobre isso? Então chega junto porque esse é o programa Nazária Saudades, meu nome é Antônio Carlos Sou vice-presidente desta casa E o nosso templo fica na Calcaia Aqui no bairro Genipabu E estamos aqui há 20 anos Atendendo aqueles que aqui nos procuram Para sua dor, para sua harmonia, para seu equilíbrio Em Cristo Jesus A doutrina do Amanhecer é uma doutrina espiritualista Ela veio através de Tia Neiva Com um apoio, vamos dizer assim, da espiritualidade Para trazer um consolo à humanidade No sentido de dar o equilíbrio material E o equilíbrio espiritual Para que através desse equilíbrio O homem possa caminhar Em busca das suas conquistas, dos seus desejos Esse apoio é dado através dos trabalhos Os trabalhos oficiais do Amanhecer São quartas, feiras, sábados e os domingos Onde você chega, é recebido por uma recepcionista Onde você vai ser levado ao primeiro atendimento Que seria nos tronos Onde você vai ter o contato com o Preto Velho Uma entidade de alta hierarquia Que vai lhe dar o conselho que você deseja Naquilo que você busca Que pode ser material, emocional, espiritual E aí você, com esse primeiro contato Esse Preto Velho, ele vai lhe dizer As suas necessidades O que você precisa fazer Que você possa buscar essa harmonia Saindo desse trabalho, nós temos a cura Que é o trabalho que vai equilibrar O seu físico e o seu espiritual Vem a junção que também vem trazendo A mesma ideia, mas voltada mais Para a cura desobsessiva Que é a retirada de alguma energia Que acompanha você na sua caminhada A vivência do vale com a intolerância Vem através das pessoas não saberem O conteúdo do que é o vale do amanhecer Eles sempre colocam que o vale do amanhecer É como se fosse um algo diferente Daquilo que as pessoas veem em outras doutrinas Às vezes dentro dos trabalhos que a gente realiza Nós temos alguns trabalhos externos Que precisam que os mestres que compõem Saiam do templo para fazer uma imunização da área externa E dentro desse trabalho Às vezes as pessoas acham que não se deveria ser feito E começam a fazer alguns comentários Com relação às nossas atividades A visão do vale do amanhecer Com relação às outras doutrinas É o respeito A tia Neiva, ela sempre colocava E sempre, durante quando ela estava viva Ela sempre respeitava todos E às vezes até ela ia Nessas outras religiões Até para também conhecer Para que quando alguém viesse Conversar com ela Ela tenha, vamos dizer, algo a dizer Com relação a isso O vale do amanhecer surgiu em Brasília Em 1959 Através de tia Neiva Que ela começou a ter alguns fenômenos mediúnicos E esses fenômenos Era a espiritualidade Colocando para ela Que ela teria uma missão a fazer na Terra E que essa missão era trazer o doutrinador Para que ele, junto ao mestre Apará Que já existia há muito tempo Pudessem trabalhar juntos Para que a humanidade pudesse receber Essa harmonia, esse equilíbrio Que está faltando no momento, nesse instante Então, ela veio com esse objetivo E a espiritualidade passou para ela Todas as técnicas Todas as roupas que a gente usa Todos os rituais que nós temos Para que a gente possa, através desses rituais Dessa manipulação de energia Fazer um trabalho de cura desobsessiva Para que as pessoas possam ficar bem E harmoniosas no seu dia a dia A doutrina, ela coloca que o karma É uma forma de você buscar E alcançar a sua evolução Através desse compromisso A caridade, da assistência Para que assim possamos, assim, buscar essa evolução A gente pede para aqueles que quiserem conhecer a doutrina Que quiserem buscar esse conhecimento Venham Que a gente tem a recepção Que está preparada para dar todo esse acolhimento Todo esse meio do dia E as pessoas conhecerem o valor da Unice A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania Da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará É o espaço de recebimento de denúncias De violação dos direitos humanos E de orientação amparadas na Constituição Estadual Que encaminha e solicita providências Às instituições responsáveis pela garantia dos direitos Mais informações, ligue 85-3277-2690 A Comissão do Estado 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 do E na luta contra a intolerância religiosa, com toda certeza a juventude também faz sua parte. Agora a gente vai conhecer a experiência de quem sofre, mas também de quem luta contra essa violação. Então chega junto que tem juventude nas áreas. Me chamo pai Kelto do Ogum, sou filho de Maiana Edina e seu Pedro. Estamos aqui no terreiro de General de Brigada e Príncipe Gesso, que fica situado no Jardim Jatobá, mas também conhecido como São Bento. A Umbanda para mim, e a Umbanda que eu conheço, é uma Umbanda de amor, é uma Umbanda de caridade, é uma Umbanda de união, é uma religião que faz a pessoa prosperar, tanto espiritualmente como materialmente. As festas geralmente acontecem quando a gente designa uma entidade, como hoje vai acontecer uma alovação do Caboclo Boiadeiro, que se chama Seu Juazeiro, Caboclo Juazeiro, que é um caboclo que trabalha na irradiação do povo de légua, tanto de légua como de boiadeiro. É uma entidade que predomina nos sertões brasileiros. O que a gente cultua dentro da religião Umbanda são espíritos que já tiveram vida, que já viveram na face da terra, e hoje trabalha na irradiação de ajudar o próximo, de resgatar as pessoas. Então as entidades vivem e têm essa missão para isso, para o resgate do ser humano na face da terra, para que você seja uma pessoa melhor, para que você tenha um bom coração, para que você olhe para o seu próximo com mais carinho, com mais amor, com mais cuidado. O Cristo na Umbanda é sincretizado como Oxalá. O Oxalá, o pai maior, é como se diz, é o pai de todas as cabeças, né? Aquele que traz a serenidade, que traz o branco, que traz a paz, que traz o amor, que traz a harmonia. Esse é representado por Oxalá e também representado por Cristo. O que a gente mais escuta sobre a questão da intolerância religiosa é a questão das pessoas acharem que nós cultuamos o diabo. E que na verdade o povo umbandista nunca cultuou o diabo. A gente sofre essa intolerância religiosa, mas faz tempo que a gente sofre sobre essa questão, né? Mas eu acho que para você falar, você precisa entrar para dentro, você precisa conhecer para você falar. Exu são os nossos guardiões, são os guardiões que vivem nas encruzilhadas, nos guardando do perigo, nos resgatando das coisas ruins. Isso é que é Exu. Exu fizeram a figura de Exu como o diabo, mas que na verdade Exu nunca foi o diabo e nunca vai ser o diabo. Pelo contrário, Exu é guardião, Exu é protetor. A porta sempre esteve aberta para a comunidade. Aqui é acolá, a gente faz o sopão, traz a comunidade para a gente, para que a gente também, a gente seja visto com outros olhos. A aceitação da comunidade é tranquila, porque antes de a gente botar o terreiro, a gente construiu um ciclo de amizade primeiro com a vizinhança. Então, se isso for muito importante, os meus vizinhos, essa vizinha minha, que é do meu lado direito, eu cheguei, ela já estava, já morava aqui. Então, quando a gente chegou, a gente conversou com ela, a gente pegou, botou o terreiro, ela disse que não tinha importância nenhuma, como o meu vizinho do lado esquerdo também, que é um terreiro de Umbanda também. Logo quando ele chegou, ele perguntou se ele podia botar o terreiro dele, eu disse, pode, irmão, pode botar, não tem problema nenhum. O sol nasce para todos, e eu acho que a união é que faz a força. Eu não tenho preconceito nenhum com religião de ser ninguém. Então, se a minha visão para com as outras religiões, para mim é tranquila. Eu acho que cada um tem que viver aonde se sente bem, aonde se sente acolhido, aonde se sente aconchegado. É isso que é mais importante. Não importa se é religião B, C ou D. E o importante é que você vá para onde o seu coração lhe chama e para onde você se sente bem. Meu terreiro fica na rua Erivel Ramos, 1841, no Jardim de Atobá, São Bento. Venham conhecer a Casa de General de Brigada e Príncipe Gesso. Se sintam à vontade. Quando chegar aqui, tenho certeza que vão ser bem acolhidos. E eu quero que o povo, não só a minha comunidade, mas como todas as comunidades do Brasil, entendam que a Umbanda, ela não é uma religião que cultua o diabo, mas sim que cultua a espiritualidade, que cultua a humanidade, que cultua o amor, que cultua coisas boas, não coisas ruins. O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Ceará em parceria com o Fundo das Ações Unidas para a Infância e Governo do Estado, que articula e mobiliza as instituições públicas e da sociedade civil na realização da Semana Cada Vida Importa. Para conhecer as ações do Comitê e acompanhar a programação da Semana Cada Vida Importa, acesse facebook.com.br Cada Vida Importa Oficial. O Comitê e o Comitê e o Comitê e o Comitê Comitê e o Comitê e o Comitê e simulaterem a Iggy livre da cidade. Comitê e a Ações Unidas para a Infância adotação Comitê e a Área Adventta. Comitê o Comitê e o Comitê Infelizmente, a intolerância religiosa é uma realidade que assola diversas comunidades pelo mundo todo. E não é muito raro a gente se deparar com casos de intolerância disfarçado por opinião própria no nosso dia a dia. Mas como diz a Lei 9.459, no artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça, etnia, cor, religião ou procedência nacional é crime. E pensando nisso, você concorda que podemos utilizar aquele velho ditado popular que diz que o homem é senhor do que pensa e escravo do que diz? Então cuida, bora bater esse papo na Zara. Legenda por Sônia Ruberti E aí a gente tá discutindo aquele ditado popular que diz que o homem é senhor do que pensa e escravo do que diz. Será que você pensa nessa galera que é muito intolerante às religiões, principalmente as de matrizes africanas? Dá pra gente usar esse ditado popular que o homem é senhor do que pensa e escravo do que diz? Não, não. Você não concorda, então? Porque o senhor mesmo é o nosso Deus que a gente tem, né? E são dessas pessoas que ainda são intolerantes. Tu concorda que a gente pode encaixar esse ditado popular? Sim, concordo. Por quê? Porque nós todos vivemos a vida humana de respeitar uns aos outros, né? Então, cada um vive da maneira que quer e que pensa, né? Certeza. As pessoas são responsáveis pelo que dizem, né? Principalmente porque nem tudo que a gente pensa a gente pode falar porque agride as pessoas, né? Tanto na forma de religião, como em todo mundo. Acho que as pessoas têm que ser felizes, né? Eu acho que não. Porque, certo, o que eu pensar é do ser humano. Mas você ser escravizado por uma palavra fica um pouco pesado. Meu nome é Cidário Mesquita. Eu estou educador social. Também sou estudante de serviço social. Adepto das matrizes africanas. Iniciado para o candomblé. E pesquisador do eixo de família e matrizes africanas. Essa palavra, né? Intolerância. Na realidade, ela vem trazendo um significado contrário à palavra tolerância. Ela seria, na realidade, né? Uma palavra aversa. E ela sempre vem acometida desse peso, né? Dessa carga. Ou seja, a intolerância religiosa, traduzindo, né? Seria a prática de um racismo religioso que atinge diretamente a liberdade de culto de toda e qualquer pessoa que exerça a sua adesão ao rito. No Brasil, existe um marco. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, ele foi instituído em 2007. Onde houve, né? Nesse período, um atentado contra um terreiro localizado na Bahia. Mãe Gil d'Ásia do Ogum teve uma de suas fotos colocadas no jornal intitulado Folha Universal. Onde tinha a manchete. Charlatões enganam as pessoas. Essa manchete fez com que fundamentalistas religiosos invadissem o seu terreiro, quebrassem, né? Tivessem essa prática criminosa para com esse templo. E aí, quando essa senhora viu o seu lugar, o seu templo, todo destruído, ela chegou a ter um infarto. E, historicamente, né? Em alusão a essa morte, porque quando morre uma das pessoas nossas, né? A gente reconhece que toda uma sabedoria vai embora. E, principalmente, quando morre, né? De uma forma criminosa como foi. Ou seja, imaginem vocês terem alguém entrando em sua casa, quebrando todos os seus objetos, né? Que têm um significado, que são parte da sua subjetividade, né? Para nós, adeptos de matrizes africanas, né? Como também em outras religiões. Então, é importante, né? Quando a gente vem trazer essa reflexão, se colocar, né? Trabalhar a alteridade. Se colocar no lugar dessa senhora, que teve um atentado direto, né? Contra a sua fé e chegou a morrer por conta desse crime. É importante trazer ou dar visibilidade para essa problemática, né? Da intolerância religiosa. No sentido de possibilitar o debate, aderir programas, né? Educativos que tragam reflexões do porquê que um país como o Brasil, de uma extensão geográfica e de várias práticas culturais, né? E de culto religioso, ainda está tão lento para com as medidas e ou políticas públicas, né? Que responsabilizem essa prática criminosa, né? Então, assim, historicamente, as matrizes africanas, né? Foram e são perseguidas, né? E aí fica essa reflexão que, inclusive, os números trazem, né? Por que que o Brasil se diz um país laico e nós, pessoas adeptas de matriz africanas, ainda somos perseguidos pelo simples fato de queremos ter o livre exercício da liberdade da nossa fé? A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores é o espaço que aprecia e delibera as matérias que dizem respeito aos direitos das minorias. Para denúncias sobre violações dos direitos humanos, a comissão dispõe um escritório específico para as ações de responsabilização. Para informações, acesse www.cmfo.ce.gov.br barra Comissão de Direitos Humanos. E você já sabe, né? Se você curte o nosso programa e gosta do nosso conteúdo, eu sugiro que você conheça outros produtos da Associação Beneficente, o Pequeno Nazareno. Basta você acessar o site pequenonazareno.org.br e projetobrace.com.br E lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária, também vai ter as reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, muito mais informações das ações do Projeto Abrace e link das nossas redes sociais. E se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão para fazer, basta entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, família! Infelizmente a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem nós estamos de volta no mesmo horário aqui na TV Ceará. Muito obrigado para você aí de casa pela sua companhia. E a gente se despede com a mensagem da música Tolerância Zero, de Ferro, Mel e Irã, que diz Eu não tolero, Lero. Para a sua intolerância, eu vou de Tolerância Zero. Grande abraço e lembre-se, respeito sempre e até semana que vem. Eu não tolero, Lero. Para a sua intolerância, eu tô de Tolerância Zero. Eu não tolero, Lero. Eu não tolero, Lero. Para a sua intolerância, eu tô de Tolerância Zero. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri